Música Edilaine, Guipa e Caio, contem com a torcida e com os votos do público. A votação está aberta no R7 e segue assim até o programa de amanhã. O Votalhada realiza uma média ponderada com as principais enquetes sobre a 4ª Zona de Risco de a Grande Conquista 2. A pesquisa 1h06 de junho do Votalhada indica Caio eliminado com 26,53% dos votos. Veja a seguir detalhes da pesquisa Votalhada. Este é o site votalhada.com.br Pesquisa 4ª Zona de Risco de a Grande Conquista 2 Num primeiro momento, o site Votalhada disponibiliza todas as enquetes promovidas por sites. Na sequência, as enquetes promovidas pelos perfis do Twitter. No site Votalhada você também encontra todas as enquetes promovidas pelos canais do YouTube. E no topo da página, dados consolidados, quem deve se salvar, 4ª Zona de Risco. O total nos sites, 1.824 votos. No Twitter, 7.230 votos. E o total nos canais do YouTube, 27.971 votos. E a média ponderada, com um total de 37.025 votos. A primeira, e se livrando da eliminação até o presente momento. Edilaine, 37,10%. Segundo, e também permanecendo na competição, Guipa, 36,37%. E terceiro, e dando adeus à competição, Caio, 26,53%. E terceiro, e também permanecendo na competição, Caio, 26,53%. E terceiro, e também permanecendo na competição, Caio, 26,53%. E terceiro, e também permanecendo na competição, Caio, 26,53%.